Mamãe, eu quero tomar o leite no copo O leite no copo O leite no copo Papai agora, hein? Papai, eu quero tomar o leite no copo O leite no copo O leite no copo Vovó, vovó, eu quero tomar O leite no copo O leite no copo O leite no copo Vovó, eu quero tomar o leite no copo O leite no copo O leite no copo Agora, titia, hein? Titia, eu quero tomar o leite no copo O leite no copo O leite no copo Titia, titia, eu quero tomar o leite no copo 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 Vamos ensinar pro papai e pra mamãe Como que faz o leite na colher Pega o copo, coloca o leite Depois coloca chocolate ou café ou açúcar Aí pega a colher e vai tomando esse leite bem gostoso Tem até pessoas que gostam de colocar farinha É uma delícia, pode conferir Só não pode ficar sem tomar leite, viu galerinha?